Pra que sofrer? É melhor se afastar Sei que vai doer, mas segue o baile, não pode parar Tudo bem, eu tô zen, melhor tá solteiro do que ser refém Coração bandido, não pode parar Tu vai voltar despreocupar teu lugar Tudo bem, eu tô zen, melhor tá solteiro do que ser refém Coração bandido, não pode parar Tu vai voltar despreocupar teu lugar Pode terminar Amanhã eu tô com outra Vou sofrer, beijando outra boca Pode terminar que amanhã eu tô com outra Vou sofrer, beijando outra boca Vou sofrer, beijando outra boca Vou sofrer, beijando outra boca Pra que sofrer? É melhor se afastar Sei que vai doer, mas segue o baile, não pode parar Tudo bem, eu tô zen, melhor tá solteiro do que ser refém Coração bandido, não pode parar Tu vai voltar despreocupar teu lugar Tu vai voltar despreocupar teu lugar Tudo bem, eu tô zen, melhor tá solteiro do que ser refém Coração bandido, não pode parar Tu vai voltar despreocupar teu lugar Pode terminar Amanhã eu tô com outra Vou sofrer, beijando outra boca Pode terminar que amanhã eu tô com outra Vou sofrer, beijando outra boca Vou sofrer, beijando outra boca Vou sofrer, beijando outra boca Tchau, beijando outra boca Tchau, beijando outra boca